Olá para todos, e aí como estão? Tudo bem? Espero que esteja todos na paz de Deus. Hoje mais uma vez voltei para trazer esse vídeo para vocês, vai ser um vídeo um pouco assim delicado pela beleza dessa planta, né? Eu acho ela muito linda. Primeira vez que eu vi essa plantinha me apaixonei, não a conhecia antes, depois fui aqui pesquisando, descobri qual a espécie. Era uma planta muito simples, muito delicada, tem uma cor maravilhosa, né? Ela é um lilásinho bem claro e tem um detalhe cor de uva, né? Ela é linda, é perfeita. Tem algumas pessoas que chamam ela de fantasminha. É a Ionops. Orquídea Ionops. Eu acho ela muito linda, entre todas, essa é a que mais me chama atenção, pela sua beleza, pela sua delicadeza, né? Ela é uma planta que não gosta de ser cultivada em vaso. Eu tenho algumas delas em vaso, já perdi várias, né? Essa daqui tá com um cachinho de flor bem pequenininho. Ela já deu um cacho maior, foi a primeira que floriu, mas já abortou, as que já fizeram uns dois meses, já perdeu a maioria das flores, tem essa ainda pequenininha. E tem outras em outro vaso. Elas não estão bem as folhas, porque todos sabem que elas não gostam de ser cultivada em vaso. Ela gosta de tronquinho. Só que eu tinha duas no tronquinho, o que aconteceu? Veio aquela formiga cortadeira, né? Uma cabeçuda que tem, e comeu todo o vegetal da minha planta. Das que estavam no tronquinho. Eu uso elas ponduradinhas, assim, boto araminho e ponduro, né? E aí a formiga veio e comeu todo o vegetal. Ela, assim, como eu já disse, eu cultivo elas no vaso, quando elas estão no vaso, eu molho duas vezes por semana. E quando tá no tronquinho, qualquer uma delas, eu rego todos os dias. Tem algumas espécies até que eu rego mais de uma vez no dia, porque aqui é muito quente, né? Eu moro no semiárido, e aí é muito vento, o sol é muito quente e resseca muitas raízes. Elas ficam, assim, muito desidratadas. E como essa daqui é tão delicada, tão perfeita, né? Nossa, é uma maravilha essa orquídea. Não me canso de olhar pra ela. Eu rego ela no tronquinho duas vezes até no dia, porque as raízes delas são fininhas e ela gosta de umidade, né? Como aqui é muito quente, eu gosto de borrifar a aguinha nelas. Elas já estão no final, as outras já terminou a floração, só tenho agora essa aqui florida. E essa daqui que tá com um galinho pequeno ainda, né? Mas elas são, assim, maravilhosas, né? Eu adubo ela com a torta de mamona e faço as trouxinhas, assim, ó. De torta de mamona, essa aqui é a que eu vou trocar. Torta de mamona com farinha de osso. Faço a mosturinha, coloco no TNT e coloco no vaso, no ladinho do vaso. Tem outras orquídeas aqui que estão floridas no momento, mas depois eu vou fazer o vídeo delas. Agora, no momento que eu vim trazer foi a Ionopes, depois eu vou fazer o vídeo das outras, ok? Pra mostrar pra vocês. Aí, eu não sei qual o momento que você tá vendo agora, você que tá vendo pela primeira vez meu canal. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar com os colegas, né? E comentar também, né? Que é muito bom pra fortalecer o canal, né? O que seria de nós se não fossem vocês aí? Né? Nos ajude, compartilhando, curtindo, comentando. Que sempre vai ter alguns vídeos, né? Aqui não vai faltar vídeo de flores, que eu amo flores. Admiro todas as flores, todas as plantas. Aí, vou ficando por aqui. Quero desejar pra você um bom final de noite. Eu não sei qual o horário que você vai assistir esse vídeo. Pode ser durante o dia, pode ser durante a tarde, mas eu estou fazendo ele à noite. Não sei que dia eu vou postar, mas eu estou fazendo esse vídeo à noite, ok? Tchau, tchau. Um bom final de noite pra você. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.